A Secretaria de Jurisprudência do STJ ouviu você e a pesquisa de jurisprudência está de cara nova. O conteúdo agora é apresentado de forma moderna, com uma navegação mais intuitiva. Para acessar a ferramenta online, entre no portal do STJ através do endereço stj.jus.br. No menu superior do site, clique em Jurisprudência e em seguida selecione a opção Jurisprudência do STJ. Você será direcionado para a página principal, que ganhou uma barra de pesquisa maior, facilitando a digitação dos termos buscados. Caso você queira pesquisar utilizando campos específicos, basta clicar em Pesquisa Avançada. E para ver os operadores de pesquisa, é só selecionar a opção Mostrar os Operadores. Na nova página da Pesquisa de Jurisprudência, você também consegue realizar a pesquisa pela súmula, digitando o número nesse campo. Em caso de dúvidas, no campo Ajuda, você encontra Dicas de Pesquisa. Para mais detalhes, você também pode acessar o link Perguntas Frequentes. Antes de concluir sua pesquisa, lembre-se de assinar os nossos feeds, clicando em Notificações Automáticas. Com o seu e-mail cadastrado em nosso sistema, você recebe sempre, em primeira mão, as novas publicações do Informativo de Jurisprudência, da Pesquisa Pronta e da Jurisprudência em Teses. A página da Pesquisa de Jurisprudência pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. Ao usar o serviço, aproveite e avalie a nova experiência. Respondendo a nossa pesquisa de satisfação, você contribui para a excelência da prestação jurisdicional realizada pelo Tribunal da Cidadania. Tchau, tchau.